e fala galera padrão ouro bruno pires com vocês aqui voltamos com mais um vídeo galera nosso vídeo hoje é para falar sobre um assunto muito importante muito relevante para vocês que estão atuando já na profissão médica tão na faculdade ou ainda vão entrar na faculdade já interessante ter essa noção que é justamente algumas dicas de como ter como realizar uma intubação orotraqueal de maneira tranquila e evitar passar perrengue quando eu falo de maneira tranquila não é a tranquilidade na emoção é porque eu acho que nunca num contexto ali de emergência nunca você vai fazer uma intubação assim 100% tranquilo 100% zen existe sempre uma tensãozinha e é sempre bom ter uma tensãozinha diferente quando você faz por exemplo quando o anestesista faz uma intubação numa cirurgia eletiva que mesmo assim eu acho que também tem uma certa tensãozinha porque sempre pode ter algum problema mas é um ambiente muito mais controlado né tem um profissional especialista no procedimento é outro contexto né e porque que eu achei relevante trazer para vocês aqui é esse assunto primeiro porque eu considero esse procedimento uma das tríades essenciais que a gente tem que dominar o máximo possível para conseguir dar um pra um plantão dar um plantão com mais tranquilidade só para comentar com vocês que tríade é essa né que eu considero a tríade essencial não é a tríade letal mas se a gente não souber bem pode ser a tríade letal é a tríade essencial para a gente conseguir ter mais tranquilidade de trabalhar nos plantões principalmente em sala vermelha e CTI é justamente dominar o máximo procedimento da intubação orotraqueal saber né conduzir uma RCP uma reanimação cardiopulmonar e também saber funcionar ali acesso venoso profundo pelo menos ali em um sítio alto num sítio baixo né eu gosto por exemplo da jugular interna e a femoral é sempre mais tranquilo mas isso a gente fala em outro vídeo sobre essa tríade né o que acontece galera é a intubação orotraqueal ele é um momento que ao meu ver é o momento de maior tensão ali num plantão né porque que eu falo isso porra Bruno é mais tenso do que uma reanimação cardiopulmonar eu acho eu acho bem mais tenso sabe por quê por um motivo simples para mim na reanimação cardiopulmonar o paciente já tá teoricamente fisiologicamente morto né ele já parou então tudo que você fizer por ele ali você só vai tá melhorando né dificilmente você vai piorar um paciente que em teoria já tá parado né claro que tem várias que você pode é reduzir a chance do sucesso tá da reanimação cardiopulmonar dependendo do que você fizer você pode reduzir a chance do sucesso mas como é que você vai prejudicar mais um paciente que teoricamente já faleceu né agora na intubação não na intubação dependendo do que a gente fizer se a gente errar é ou se a gente não conseguir ter o sucesso a gente vai tá aumentando a chance do paciente vir a óbito a gente tá aumentando a chance do paciente parar né principalmente por hipóxia ou então aí tô falando da intubação diretamente se você não conseguir intubar ele vai parar por hipóxia eu não tô nem levando em consideração assim é depressão cardiorespiratória por doses excessivas dos medicamentos da sequência rápida de intubação que aí é outra história mas se a gente não conseguir fazer intubação o que que vai acontecer o paciente vai parar por hipóxia né ah mas aí tem a máscara larinja tem alguns dispositivos que você pode colocar caso não consiga tudo bem mas você tá aumentando a chance de parar por hipóxia também você não tá conseguindo garantir ali a vera definitiva então por isso que eu acho que é o momento mais tenso ali do plantão né ao meu ver mas também ele é o mais é satisfatório no sentido de quando você consegue fazer né é o pra mim tá galera tô falando da minha experiência então é o procedimento que você sente a maior realização quando você consegue porque eu acho que é o procedimento que você consegue ser o mais determinante e resolutivo num contexto do problema que pode levar o paciente a óbito né eu aí aí nesse caso fica ali é pau a pau com a reanimação só que eu acho que assim na reanimação o tempo que você consegue reanimar ele é determinante e fazer o pulso retornar é determinante para a condição que o paciente vai voltar se ele vai voltar muito cheio de dano é tessidual ou não mas aí você também leva em consideração o contexto é do que o paciente está trazendo para vir a ter aquela parada agora na intubação quando você tem sucesso você tá evitando justamente o maior problema que é a parada cardio-respiratória né mas enfim esse aí é o meu é a minha introdução do porquê que eu acho interessante a gente e importante e essencial a gente conseguir é ter o maior domínio sobre esse procedimento e o que eu vou estar comentando com vocês aqui é mais com relação a parte técnica da intubação atraqueal do que com relação a as drogas em si beleza não vou levar eu não vou abordar aqui a questão das drogas não porque senão o vídeo ficaria muito em muito é longo e também é um tema importante tá que vale a pena a gente discutir né quais drogas utilizar é em que dosagem quando que você tem que segurar um pouco a mão quando você pode fazer ali é sem tanta sem sem ter medo de ter algum colateral como depressão inspiratória por exemplo mas aí fica para outro vídeo porque que eu acho importante e o mais importante aqui comentar sobre posição porque é justamente o que o pessoal mais erra é o pessoal mais erra e também é o que você sofre mais opiniões né você vai ter mais opiniões das pessoas ao redor ali tentando ajudar obviamente mas aí acaba que se a pessoa não domina ali a técnica essas opiniões e auxílios que geralmente as pessoas falam para a gente na hora da intubação tá tudo errado tá tudo errado eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos e o mais curioso é que quando a gente faz o posicionamento certo de fora parece que está fazendo totalmente o oposto do que é o certo como assim porque quem está de fora parece que você está dificultando a a a intubação só que na verdade não então muito cuidado confia no que a gente está falando aqui confia na doutrina pires até porque tudo que eu tô passando para vocês é fundamentado na técnica é visto em livros né eu tô me baseando aqui tanto nas opiniões de colegas que são anestesistas como também em livros de emergência livros de cti então eu não tô tirando isso do nada isso não é a minha opinião isso é a minha prática fundamentada na teoria nos livros e esses livros foram escritos por especialistas né então a primeira coisa que é importante você ter atenção é justamente se preparar claro a primeira coisa você evitar a correria né evitar a correria então mesmo numa numa intubação de extrema urgência cara evita a correria evita sair porra gritando sair berrando evita o caos né mesmo que você esteja preocupado né de dar algum problema como eu também sempre tô mas evita o caos então vai passando as informações do que você precisa com com tranquilidade tá bom então como o nosso foco aqui é falar mais da posição claro que eu já vou deixar aqui um lembrete que é o seguinte sempre tenha tudo que você possa precisar à sua disposição então assim quando eu escolho o diâmetro do tubo eu sempre pego um tubo reserva de diâmetro menor e deixo ele do meu lado sempre faço isso quando eu escolho a lâmina geralmente eu uso lâmina 5 né geralmente sempre pouco a 5 mas quando eu escolho a lâmina eu sempre deixo uma outra lâmina ali que ao meu lado que eu possa querer usar sempre teste tudo antes da intubação então sempre testa o laringo se está com a lâmpada funcionando certinho né veja se você for usar o fio guia eu sempre uso o fio guia vê se ele não está quebrado isso é importante para não ficar com corpo estranho dentro do tubo só você vai ter que tirar se tiver a disponibilidade de um bug né deixa também disponível ali para você para uma velha mais difícil então primeira coisa você testar tudo que você vai estar utilizando e deixar à sua disposição ok beleza agora com relação à posição em si que é o nosso foco aqui do vídeo vamos lá primeiro ponto importante é o seguinte você vai de cara avaliar os é preditivos da viéria difícil tipo que você vai ver se o paciente tem uma abertura bucal bacana né ver se os três dedos da mão do paciente não é o nosso não passam na abertura bucal dele se passar é um sinal que é mais difícil você ter uma intubação com velha difícil você ver a distância né é mento e oide essa distância que existem valores tá para isso mas assim não vou ficar entrando nesse detalhes aqui dos valores mas quanto maior for a distância que mento e oide melhor é mais difícil você ter uma é difícil ver também a distância né da fúrcula com relação ao tanto ao ióide quanto aumento também é uma é um sinal que a tua intubação vai ser mais fácil claro também porra o mais famoso é você ver o malampate do paciente né abre ali a cavidade oral dele ver qual é o malampate daquele paciente sei se você consegue ver né é pilares os pilares das tonsilas palatinas ver lá no final né a orofaringe se você ver a orofaringe cara golaço viu orofaringe viu os pilares das tonsilas porra levanta a mão para o céu que tem tudo ali para ser uma intubação tranquila pelo menos a anatomia vai te favorecer só que mesmo com a anatomia te favorece a posição pode dificultar muito por isso que o foco aqui nesse vídeo é a posição aí com relação às coisas do diâmetro do tubo né com relação às coisas da lâmina também a gente pode deixar isso para um outro vídeo tá para discutir isso com mais calma mas é isso se baseia muito na anatomia do paciente na qual o do tubo você vai estar escolhendo né se o paciente ele é brevilíneo longilíneo se o paciente é homem mulher tá isso aí vai influenciar no diâmetro beleza se você tem um paciente brevilíneo a tendência que você consiga usar tubos com calibre maior se você tem um paciente longilíneo a tendência que você não consiga usar tubos muito calibrosos né geralmente nas mulheres você vai usar você não consegue usar tubos muito calibrosos é um outro fator também importante é que o paciente longilíneo geralmente a laringe né ela fica uma posição anatômica mais para baixo aqui da abertura da cavidade oral no longilíneo então você tem ali eu costumo falar que é uma viérea mais mais baixa né mais baixa então você passar o laringo ela vai estar mais no fundo para você é num paciente brevilíneo a tendência você ter a prega vocal né laringe mais próxima da cavidade oral então quando você isso influencia até no tamanho da lâmina que você vai estar escolhendo né eu sei que também tem aquele macete você vê o tamanho da lâmina com base aqui na distância do aumento com o ângulo da da mandíbula mas eu sempre vou com a lâmina 5 no adulto sempre sempre usa lâmina 5 tá mas assim eu tô passando para vocês como é que é ou a na teoria e outro ponto importante também cara que muita gente esquece de ver é ver se o paciente está com alguma prótese dentária dá mole não então na correria muitas vezes as pessoas esquecem então não esquece de ver se ele tem uma prótese dentária porque se você tirar a prótese vai favorecer a abertura da cavidade oral outra coisa também interessante é você ver claro isso aí vai estar vai estar embutido naquele macetinho e você passar ali né os três dedos do paciente na cavidade oral dele mas às vezes aqui é a rima é a rima é a rima oral ela é mais fechada então quando você tem a rima mais fechada aqui também fica mais difícil você conseguir fazer uma abertura da cavidade oral às vezes até interessante é deixar alguém do teu lado geralmente do teu lado direito você fica na cabeceira do lado direito para poder puxar aqui e você conseguir ver melhor ali a a prega vocal para poder passar o tubo então eu sempre peço isso galera para ter noção sempre fica aqui do meu lado se eu precisar cara e até mesmo ó bigode pode atrapalhar mó bigodão dependendo pode ficar atrapalhando de você conseguir ver tô falando sério tô falando certo tô colocando tudo que pode estar influenciando tá então se você já tem todo um contexto agora difícil cara se der tempo faz uma tricotomia e tira ali o bigode para você pelo menos facilitar alguma coisa tá bom agora antes de eu falar da posição dos macetes eu quero explicar para vocês fundamentar o porquê dessas posições que eu vou estar falando serem as corretas e não ser o contrário do que vão ficar sugerindo é importante vocês terem essa noção anatômica porque para você conseguir fundamentar justamente o que você está fazendo a causa que a gente questione tá então olha só vamos pensar o seguinte né a gente tem que no nosso pescoço na região cervical a gente tem uma posição mais anterior né a traqueia a laringe ea prega vocal que tá ali né e a epiglote no no topo da laringe beleza ela é mais anterior tudo bem quando a gente passa o laringo no paciente que a gente quer ver a gente quer ver laringe prega vocal o mais o mais importante você ver a prega vocal quando você vai pra prega vocal cara você fica feliz fala caraca tá ali show bom agora vamos pensar no seguinte vamos pensar em como que a posição da laringe e consequentemente da prega vocal vai tá variando de acordo com o movimento do pescoço vamos fazer isso então olha só porra mexer aqui no áudio né agora deve ter ficado bem mais alto mas tudo bem depois eu não acredito aqui então olha só a laringe ela tá aqui eu vou virar um pouco de lado tá para poder falar para vocês olha só então cara pior que eu não tenho nenhuma caneta aqui peraí deixa eu ver aqui se eu tenho tem aqui tá e olha só a laringe ela tá aqui beleza aqui tá o pescoço da pessoa olha só se a cabeça da pessoa vai para trás ó se a cabeça vai para trás a laringe ela vai angular mais para frente se a laringe angular mais para frente vai ser mais difícil você conseguir ver a prega vocal na hora que você laringoscopar então digamos que você tá teu olho tá aqui nessa posição tá então aqui tá você quer ver isso aqui beleza beleza a prega vocal aqui tá o pescoço do paciente se a cabeça tendo lá para trás isso que vai acontecer ó pá a prega vocal vai ficar para frente e aí quando você laringoscopar vai ser mais difícil você ver isso daqui agora se a cabeça for para frente se a cabeça for para frente hora que vai acontecer vai acontecer isso aqui cabeça para frente você vai posicionar anatomicamente a laringe para trás depois eu vou tentar fazer o meu com a minha cabeça aqui para você ver então se a cabeça for para frente você vai anatomicamente posicionar a laringe para trás tudo bem só que a boca vai ficar para cá por e aí como é que você resolve isso em termos de posição anatômica você favoreceu porque você jogou a a laringe né e aí a prega vocal para trás tá e agora como é que você resolve isso você vai resolver isso como hiper extensão da cabeça então fazendo a hiper extensão da cabeça e o paciente realizando a abertura oral você vai conseguir justamente fazer uma angulação adequada para na posição na laringoscopia você conseguir ver com mais facilidade a prega vocal do paciente então mostrando isso em mim seria mais ou menos isso aqui ó eu tô de lado certo eu tô aqui deixa eu ficar aqui que é melhor então eu tô aqui beleza se a minha cabeça tendo lá para trás e na hora que você for abrir a cavidade oral do paciente a laringoscopia olha que vai acontecer ó ó olha que vai acontecer tá aqui cabeça para trás ó aí ó você vai abrir para laringoscopar você não vai conseguir ver a prega vocal agora se você jogar a cabeça do paciente para frente ó joga pra frente faz uma hiper extensão e laringoscopar ó peraí de novo jogou pra frente hiper extensão laringoscopia você vai tá posicionando melhor e anatomicamente a prega vocal para você conseguir visualizar sacaram então esse é o contexto e esse é o certo tá então a gente já sabe que quando a gente vai fazer na posição tem que buscar sempre jogar o pescoço do paciente para frente tá realizar uma hiper extensão da cabeça e aí obviamente laringoscopar show agora em relação a posição da maca né que isso também é importante cara a posição da maca em relação a quem vai estar entubando é sempre interessante você manter ela aqui mais ou menos na altura do seu externo porra para você não ter que debruçar muito né ou para você não ficar tendo que fazer assim é a posição mais confortável para você então isso é importante também claro só que o mais importante é em relação a como que o paciente tem que ficar no plano dele né porque sempre vão te colocar para você entubar um paciente na horizontal mas será que sempre será que isso é bom sempre aí que tá qual é o lance nem sempre é bom você entubar um paciente na horizontal mas eu vou falar sobre isso já antes eu quero falar do de um outro ponto que é fundamental você vai entubar um paciente alguém vai chegar e fala assim quer um sorinho tu vai ouvir isso quer um sorinho porra para que um sorinho vão querer meter um soro aqui na nuca do paciente tá ou caralho já havia até isso já vi isso quando era acadêmico vão querer meter um soro entre as escapas do paciente isso é a pior coisa que tem é pior do que colocar na nuca porque esse cara soro ou coxinha não interessa se você botar na nuca do paciente ou atrás das escapas você vai tendo lá a cabeça do paciente para trás então botou aqui se você botar o soro aqui ó tu vai tendo lá a cabeça do paciente para trás você tá fazendo justamente que a gente não quer que é justamente colocar se você botar o coxinha ou soro aqui a gente está jogando o pescoço para frente e a cabeça ele vai tendo lá para trás ou seja é justamente contra o movimento que a gente quer que é jogar a cabeça para frente para ir para estender e conseguir nesse nessa posição colocar anatomicamente a prega vocal para trás então qual é o certo cara você vai pegar o coxinha e geralmente esse coxinha cara eu não gosto de fazer com soro porque escorrego gosto de fazer com lençol mesmo pega o lençol enrolo até que eu consigo até regular a altura do coxinha só pegar o coxinha e vai colocar bem no occipício do paciente cara de início vai parecer bizarro quem vê de fora vai parecer bizarro porque ele vai acabar ficando assim o paciente ó ele vai ficar assim ó de lado ele vai ficar assim ó e alguém vai olhar falar cara esse médico essa médica ele tá doidão ele tá maluco mas na verdade não então você vai botar o coxinha aqui beleza o paciente vai fazer isso só que depois quando você faz a hiperextensão a mágica acontece então como é que seria visualizando né na posição colocou o coxinha aqui isso vai acontecer aí ó você vai ir para estender a cabeça do paciente e laringoscopar então vai ficar assim ó e você daqui beleza tá bom aí tudo bem agora outra coisa importante claro que eu tô falando isso aqui bem rápido tá pessoal outra coisa importante é justamente o plano do paciente cara olha só o lance é tudo fundamentado na explicação que eu dei para para vocês dessa posição aqui ó da laringe em relação a cabeça tá então é só se você tem o o ideal é sempre colocar o paciente numa num plano em que o ângulo da mandíbula dele fique bem no plano aqui do externo tá então olha só o certo é tu botar o paciente numa posição que ele vai ficar deitado né claro com o coxinha você vai acabar jogando isso aqui para frente se você jogar para frente é melhor tá jogar o o ângulo da mandíbula para frente do plano aqui do externo é melhor justamente porque você facilita aquela aquela variação anatômica para ver melhor a prega vocal então no paciente que é magro quando você deita na horizontal já vai acontecer do ângulo da mandíbula fica no plano no externo o problema é o paciente que é obeso o paciente que é obeso como o tórax é bem cheio por causa da gordura o paciente obeso deitado na horizontal a tendência é você tem um tórax cheião e o pescoço se você colocar né na maca direto o pescoço faz isso aqui ó pum vai tendo lá para trás e aí muitas vezes mesmo que você faça o coxinho jogando a cabeça do paciente para frente né a cabeça dele o ângulo da mandíbula ainda não vai estar chegando no plano do externo então vai ser mais difícil você conseguir fazer esse posicionamento anatômico para conseguir jogar a prega vocal mais para frente então o problema nesse caso é justamente o paciente que tem o tórax mais volumoso né e aí cara que você tem que fazer tem duas possibilidades ou você então qual é o certo o certo é você posicionar o paciente numa no ângulo da cabeceira que o ângulo da mandíbula fique na altura do externo no paciente que é obeso você pode resolver esse problema fazendo fazendo uma rampa ali com vários coxins né tipo uma rampa mesmo começa a rampa aqui da região na escápula dele e vai colocando uma rampa cada vez maior para você inclinar o paciente a mais ou menos 30 graus 45 graus só que às vezes não dá para fazer isso porque não tem tanto lençol disponível dependendo do lugar então eu simplesmente que eu faço eu inclino a cabeceira então eu já entubei paciente obeso cara 45 graus 60 graus porque a ideia é justamente colocar a cabeça o mais para frente possível para poder jogar o ângulo da mandíbula no plano do externo então eu já fiz isso a galera ficou maluca eu falei o caralho que caralho que tomou o paciente quase sentado falei é então cuidado com isso beleza isso vai te ajudar cara muito muito então procura sempre isso botar o ângulo aqui da mandíbula na altura do plano do externo beleza então aí mesmo no obeso você vai angular a cabeceira angulou a cabeceira você não vai botar o coxinha ali botou o coxinha jogou a cabeça para frente depois hiperextensão e abertura da cavidade oral lembra que eu falei para vocês que eu sempre gosto de uma pessoa do meu lado direito porque porque quando você vai fazer hiperextensão na cabeça cara como é que você vai fazer você vai entubar em duas mãos só certo então no início eu gosto de fazer hiperextensão com a minha mão direita e aí eu vou lá em laryngoscopar com a esquerda e aí isso vai me ajudar né a ver melhor a cavidade oral e obviamente a prega vocal só que muitas vezes eu peço até para a pessoa que está do meu lado ajudar a hiperextender porque com a minha outra mão eu consigo passar o tubo mas quando você vai fazer laryngoscopia qual a ideia né da tua mão esquerda lâmina claro é passar a lâmina só que quando você usa a lâmina gente você consegue com a lâmina jogar a cabeça do paciente para frente porque a lâmina vai ficar ela vai pegar a língua né a ponta lâmina vai na valécula então cara eu gosto de passar a epiglote voltar e jogar epiglote para cima aí sou eu tá eu gosto de fazer isso prefiro fazer assim tá mas com a lâmina você consegue jogar a cabeça do paciente para frente então essa idéia da laryngoscopia você conseguir anatomicamente tirar a língua é levantar a epiglote mas você consegue jogar a cabeça do paciente para frente jogar para frente a cabeça não é fazer uma alavanca a alavanca você faz só um pouquinho que é caso você coloque a ponta lâmina na valécula você consegue com essa alavanquinha levantar epiglote mas o interessante que com a tua mão esquerda laringoscopando você joga lâmina para cima e para frente né mais para frente do que para cima você tá fazendo isso aqui com o paciente jogando a cabeça para frente e aí você vai estar facilitando facilitando o ângulo para conseguir ver a prega vocal cara sinistro né e aí galera depois obviamente se você eu as vezes peça né para alguém chegar aqui ó puxar a rima que labial e você vai lá e passa o tubo eu sei gente que tem várias outras coisas que são importantes também tá nesse contexto muitas coisas importantes a gente pode falar por sobre mais sobre o tubo é mais sobre as drogas mais sobre o tamanho da lâmina cara muita coisa tá mas a minha posição cara ela é o fator mais importante para mim tá para você ter sucesso na intubação bom então bota isso em prática bota isso em prática por fora parece que você vai estar fazendo algo que vai dificultar as pessoas vão achar estranho mas vocês acabaram de ver que tudo tem fundamento beleza então é isso espero que vocês tenham sempre sucesso nos procedimentos de vocês na carreira de vocês e não esquece de curtir o vídeo deixar o like se inscrever no canal compartilhar com os amigos gostaram deixa aí outros temas que vocês queiram que eu aborde aí dentro da do contexto de emergência que eu vou com certeza comentar e trazer para vocês aqui se eu souber se eu souber eu dou uma pesquisada tá bom então vejo vocês nos próximos vídeos e nos plantões por aí tela tchau tchau